Considerado o primeiro desafio da nova gestão de Eduardo Leite à frente do Piratini, o reajuste do salário dos professores vai à votação na Assembleia Legislativa no dia 4 de abril de 2023. Além de garantir o valor do piso nacional do magistério, o texto do governo traz um aumento de 9,45% para o quadro integral de professores da rede estadual. Embora exista uma tendência de aprovação, o assunto não deixa de ser polêmico, pois diversas demandas da categoria não serão contempladas, e parte dos professores e principalmente aposentados que têm parcela de irredutibilidade não devem ter ganhos reais, conforme os docentes e parlamentares de oposição. E nem mesmo uma improvável união entre as bancadas de esquerda e do que se pode chamar oposição de direita para ampliar os debates pode ser totalmente descartada. Eu sou Felipe Nabinger e esse é o Podcast Matriz. No episódio de hoje a gente explica um pouco dos movimentos que antecedem a votação e articulação pelos corredores do Parlamento Gaúcho nessa questão do piso dos professores. Na metade de fevereiro de 2023, depois de reuniões com a diretoria do CPER Sindicato, o governador Eduardo Leite garantiu o pagamento do piso nacional do magistério, de R$ 4.420,00. Além disso, o governo oferece um reajuste de 9,45% na tabela inteira do subsídio. Na categoria de entrada do magistério estadual, o salário inicial será, caso aprovado o projeto, é claro, de R$ 4.641,00 para professores com licenciatura plena de 40 horas. Segundo o governo, a estimativa é que o reajuste gere um impacto financeiro de quase R$ 500 milhões por ano. No entanto, os professores não aceitaram essa proposta, defendendo um reajuste de 14,95%. A categoria rejeitou os 9,45% que o governo ofereceu, reafirmou os 14,95% com a inclusão dos professores aposentados que perderam a paridade e os trabalhadores de educação, os nossos funcionários, e que não tenha nenhum desconto da parcela de ineritibilidade. Essa voz que você ouviu aí é da presidente do Cepers, Elenir Scherer. A parcela de retutibilidade que ela comentou, aliás, é um dos pontos de discórdia. Essa parcela é usada como uma forma de assegurar o valor nominal da remuneração anterior à última revisão dos subsídios do funcionalismo público aqui no estado do Rio Grande do Sul. Quem tem direito a ela não teria um ganho real no caso de aprovação do projeto, visto que essa parcela será absorvida pelo reajuste. Até o momento dessa gravação, apenas uma emenda havia sido protocolada previamente. Das bancadas do PT, PCdoB e PSOL, essa emenda atende aos 14,95% de reajuste na manutenção da parcela de irredutibilidade e também de outros benefícios adquiridos ao longo dos anos pelos docentes, além de estender esse aumento aos funcionários não-docentes das escolas. A presidente da Comissão de Educação da Assembleia Legislativa, a deputada estadual Sofia Cavedon, do PT, fala sobre a expectativa pela votação. Olha, ela não é expectativa muito favorável, porque quem apresentou a emenda são as bancadas de oposição e a gente não vê movimentações no sentido do governo esgotar a mesa de negociações, de reunir, de ver todas as possibilidades e avaliar esses pontos todos que o CEPER está colocando, o drama dos funcionários aposentados em especial, porque não só eles estão tendo reajustes pífios, muitos terão zero de reajuste, mas já tiveram aumento de alíquota de previdência. Então a gente tem uma perda real, nominal de salário dos aposentados e aposentadas do estado do Rio Grande do Sul. Então a nossa perspectiva é, infelizmente, mais uma vez, nós ficarmos numa minoria aqui, mostrando essas incongruências, dizendo que não é possível que se diga que a prioridade da educação é a prioridade número um do governo e o governo não invista nos profissionais, nas profissionais da educação. O governador Eduardo Leite, no entanto, desde a apresentação da proposta lá em fevereiro e depois reiterada às vezes, reforçou que o aumento possível é esse que consta no projeto. Ele cita o limite prudencial de gastos com pessoal, que foi ultrapassado pelo estado. Manter esse limite é uma das obrigações que constam no regime de recuperação fiscal. Eu adoraria ser capaz o estado de dar um reajuste ainda maior para que nós pudéssemos ter um salário com uma possibilidade de atração de ainda mais pessoas para a carreira do magistério, mas o papel do governo é também lidar com a realidade financeira que nós temos. A realidade fiscal é dura, ainda por um estado que tem problemas estruturais graves, a gente endereçou ações, encaminhamos soluções, mas ainda inspira muito cuidado a situação fiscal do estado. E ainda temos a situação do limite prudencial da lei de responsabilidade fiscal. O estado passou o limite prudencial do gasto com pessoal por conta da redução da arrecadação. Nós agimos de forma responsável ao longo do governo passado, mas o governo foi surpreendido, o estado foi surpreendido com uma decisão em nível nacional que forçou redução de alíquotas que promoveram uma redução da nossa receita. E a despesa de pessoal é sobre a receita. Então, se a despesa permaneceu e a receita caiu, percentualmente o estado passou a 48% de despesa com pessoal, que está acima do limite prudencial, limitando a possibilidade de reajustes aos servidores. Então, nós entendemos que nós podemos estritamente fazer o cumprimento da lei do piso, que é garantir que nenhum professor ganhe menos que o piso. E isso é 9,45% acima do salário que nós estamos pagando no patamar inicial hoje. Só que esse discurso é rebatido pelos opositores de Leite. A deputada Sofia Cavedon cobra a valorização para os professores e diz que só na frieza dos números há realmente o pagamento do piso. O que não dá para aceitar é o discurso do regime de recuperação fiscal. Por quê? Porque o governo, quando assinou a adesão ao regime, ele certamente ressalvou o pagamento do piso. O piso é uma lei, é uma lei nacional que tem obrigação de implementação. E o discurso de Eduardo Leite sempre foi que ele precisava mudar a carreira para garantir o piso. Ele hoje faz de conta que garante o piso. Porque, na verdade, como ele usa o mecanismo de absorção da parcela de redutibilidade, ele não está pagando o piso. As profissões não estão tendo a valorização que é pensada com o piso. Que o seu salário, conforme o tempo de serviço, conforme a qualificação, lhe dê uma bonificação maior, melhores condições, mais conforto na velhice e no final da carreira. Ele, na verdade, muda esse sentido, ele faz de uma maneira pragmática, o cartorial em números, supostamente em números, o pagamento de piso. Mas isso não reverte em benefício e ganhos reais. Bancada independente, mas que por vezes fará uma oposição de direita dependendo da pauta, o Partido Liberal, que não contesta até o reajuste de 9,45%, estuda uma segunda emenda, que deve ser protocolada no dia da sessão no plenário. O objetivo seria garantir ganho real a quem tem direito a receber as parcelas de redutibilidade hoje em dia, conforme fala o líder da bancada do PL, o deputado estadual Rodrigo Lorenzoni. A nossa bancada tem sensibilidade com o momento e com a importância dos professores e também tem responsabilidade com as finanças públicas, com a lei de responsabilidade fiscal. Nós entendemos que o percentual de aumento proposto pelo governo não é o ideal, mas é o possível, mas também temos uma preocupação com os professores ativos e os inativos que possam, de alguma forma, ter algum grau de aumento real no seu salário. Então nós estamos formatando uma emenda que justamente possa, talvez numa situação transicional, garantir que tantos professores da atividade quanto os nativos, sem exceção, recebam algum percentual de aumento. E como é que seria basicamente um funcionamento, claro que vocês ainda estão analisando, estudando, mas como poderia ser uma posição para isso acontecer? Nós estamos buscando, através das parcelas de redutibilidade, que a partir de um percentual possa ser abatido da parcela e o outro percentual seja aumentado em valores reais no salário, no subsídio. Ou seja, hipoteticamente, 50% do valor do aumento seria absorvido pela parcela e os outros 50% do aumento seriam colocados no subsídio, garantindo, assim, um aumento real, não dos 9%, mas de 4,5%. Parece que é algo equilibrado e possível nesse momento. Nos bastidores, no entanto, os deputados sabem que, para que não haja um vício de origem, para que seja constitucional, qualquer alteração, qualquer mudança nesse texto original, deveria partir da situação do governo. O que não deve ocorrer, conforme o líder do governo na Assembleia, Frederico Antunes, do Partido Progressista. Nós esperamos, pela conversa que estamos fazendo com os deputados, é que exista a afirmação das convicções que se baseiam na capacidade do Estado cumprir a lei do piso nacional do magistério com as condições financeiras que hoje nós temos da Fazenda. Então, nós devemos aprovar mais uma vez um reajuste do piso do magistério e continuarmos cumprindo a lei. Deputado, existe alguma possibilidade de vir alguma emenda do Executivo, mediante pressões, principalmente do sindicato ou dos professores, alguma coisa que atenda a alguma das demandas que ficaram fora do projeto? Até o momento, não. Até o momento, nós vamos trabalhar para votar o texto original. Uma ferramenta bastante comum é o requerimento de preferência. Na primeira gestão do Eduardo Leite, era mais do que comum que esse requerimento aparecesse nas votações no plenário da Assembleia. Para explicar o que isso significa na prática, vamos lá. Se aprovado, esse requerimento derruba as emendas de parlamentares e faz com que o texto original seja apreciado. Mas até aí, essa sessão promete emoções. Isso porque o requerimento de preferência precisa ser aprovado em votação no plenário. E há movimentos para que a bancada da esquerda, que tem 14 deputados, em acordo, por exemplo, com o PL, que tem cinco, votem para rejeitá-lo. Cabe lembrar que, apesar do Republicanos como partido pertencer à base do governo, a bancada, composta também por cinco deputados, afirma ter independência das votações. Isso dá margem real, mesmo que remota, para que o requerimento possa cair, sim. O que obrigaria o plenário a, pelo menos, discutir e apreciar as emendas, com espaço para os parlamentares usarem a tribuna e falarem para as galerias, que devem ser tomadas por professores da rede estadual. Assim, a sessão que vai deliberar sobre o reajuste tende a ser tensa e longa. Mesmo que no frigir dos ovos, em caso de votação do texto original do governo, o próprio PL já tenha fechado questão favorável e que o projeto deva passar, o debate sobre o tema pode se estender. Vamos lembrar que Eduardo Leite tinha uma maioria no primeiro governo de cerca de 42 deputados. Essa maioria caiu bastante, consideravelmente, para 30 deputados. E nós vamos acompanhar essa sessão e, é claro, o seu resultado. Você acompanha tudo nas páginas do Correio do Povo e também no site do CP. Hoje, nós ficamos por aqui. Esse programa teve trabalhos técnicos de Matheus Santos e Aleph Alencar. A coordenação é da editora de política do Correio do Povo, Maurem Xavier. Até a próxima! Tchau, 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 tchau Obrigado.